Se você quiser Pode ir Baby, tudo bem Me deixa aqui Sei que vai doer Mas não vou mais pedir Uma tudo bem Mas outra vez Vejo papel Que você fez Seu amor não é Brinquedo de ninguém Olha pra mim Olho no olho Me diga Se eu mereço sofrer esse abandono Presta atenção Olha pra trás Não faz assim Eu te amei demais Você foi só desengano Meu bem Te amo e começaria Tudo novamente Tudo novamente Eu te amei Meu bem Meu bem Esquece tudo o que passou Vamos cuidar da gente Meu bem Te amo Te amo e começaria Tudo novamente Meu bem Tchau 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 Tchau